E a gente começa a Santa Semana. Eu sempre digo que quando a gente inicia uma semana com fé, a gente sai da missa e inicia essa semana com muita fé e com muito amor, com muita devoção, já agradecendo tudo que a gente viveu no final de semana e pedindo pelas bênçãos durante a próxima Santa Semana. E essa vai ser uma semana santa, abençoada e cheia de prosperidade. Então sejam todos bem-vindos aqui ao A Vida Não Para. E pra gente começar, eu quero que vocês vejam as obras que estão aqui no estúdio. Dá só uma olhada nas preciosidades que o Fernando trouxe pra gente. Um artista de mão cheia. Eu vou conversar com ele, gente. Ele tá aqui no estúdio, rodou vários quilômetros pra estar aqui com a gente. Quero te agradecer demais, viu? O Fernando tá aqui, ele vai ficar com a gente durante o programa. E ele já tá preparando aqui uma surpresa pra durante a programação de hoje. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. É um prazer te conhecer, viu? Prazer é todo meu. Agradeço imensamente vocês aqui, a equipe, né? Você, Carla, que foi a primeira que eu mantive o contato. É isso mesmo. E trazer meu trabalho aqui pra vocês conhecerem, né? Trouxe um pouco do que eu faço, um pouco do que eu vivo. Ele é de Guaraçu, região de Maringá. E você rodou quantos quilômetros pra estar aqui hoje? Cerca de 450, mais ou menos. Quase 500 quilômetros, hein, gente? Pra chegar aqui. E ele não veio sozinho, não. Ele veio com a família inteira dele, né? Os filhos estão aqui. A esposa tá aqui com a gente também. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essas figurinhas aqui que estão conosco. E eles vão ficar passeando pro Curitiba durante essa semana. Bem, primeiro, muito obrigada pela tua vinda aqui. Pelo teu esforço, que eu sei que não é fácil, né? Mas todo esforço é válido quando se tem uma oportunidade de mostrar um pouco o trabalho, né? Sim. A gente, às vezes, se limita a ficar só no ateliê, nas redes sociais. E a oportunidade dessa é de grande tamanho, né? Pra gente que trabalha principalmente com arte, né? Isso é muito bom. E a gente vai conhecer um pouco da história dele daqui a pouquinho. Fernando, fica à vontade, tá? Obrigada. Precisando? Chama a gente! E é o seguinte, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre duas universidades brasileiras que estão no ranking, gente, de uma publicação científica. Elas estão lá no topo da lista. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer essas universidades. E além disso, a gente vai saber mais hoje sobre vários pontos do mundo. A gente vai viajar pelo Brasil, a gente vai conhecer lugares diferentes. E vamos entender um pouco mais sobre a cultura de cada um desses lugares. Mas pra gente começar, aconteceu em Camaragibe, região metropolitana de Recife, gente. A missa de encerramento do encontro das missionárias que vieram de vários lugares do mundo. E a gente preparou uma reportagem especial pra vocês. Vamos viajar? Então, vambora! Vamos direto lá pra região metropolitana de Recife. Capelinha do Centro de Evangelização Damas, em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Foi aqui que Dom Paulo Jackson celebrou a missa que marcou o encerramento do encontro internacional do Diretório Administrativo e Econômico das Religiosas da Instrução Cristã. Missa celebrada em português e francês, em atenção às irmãs da África e da Europa que participavam. As religiosas são ecônomas em suas comunidades, responsáveis pela organização das finanças nos colégios e nas casas de missão de seus países. O encontro teve o objetivo de unificar os procedimentos contábeis do Instituto com eficiência e transparência, mundo afora. Nós convidamos Dom Paulo, porque como é um encontro internacional, então a presença do nosso pastor da Arquidiocese de Olinda e Recife, como eu dizia no início da Eucaristia, é a nossa diocese mãe, porque foi aqui que em 1896 chegaram as nossas primeiras irmãs belgas missionárias para implantar e desenvolver o nosso carisma. Então não podia ser outro, senão o nosso arcebispo. Foram 15 dias de encontro com participação de 15 irmãs, dentre elas as provinciais do Brasil e da África, além da superiora geral, irmã Eulália Maria. A missa que marcou o encerramento das atividades, selou o compromisso das irmãs com a economia solidária, que cresce e não esquece os mais necessitados. As irmãs, por exemplo, têm colégios. Um colégio é uma empresa. Precisa sobreviver, precisa ser alguma coisa que seja sustentável. Mas ao mesmo tempo, como este empreendimento pode estar e deve estar a serviço da evangelização, a serviço do reino de Deus, que tenha de fato uma conotação social em cada obra. Bom demais, né gente? Aqui na TV Evangelizar, a gente prepara tudo para você. E tudo isso é pensado com muita responsabilidade, pensando em você, pensando nos seus filhos, nos seus netos, nas pessoas que estão na sua casa. E a nossa intenção aqui é melhor, sempre de levar o melhor para você, o melhor conteúdo até você. E para a gente continuar preparando os nossos programas, você também pode nos ajudar. Você pode manter essa ajuda. Como é possível fazer isso? É muito simples. Você faz uma contribuição no valor que o teu coração mandar. E é muito fácil. Você pode fazer através do Pix, no celular mesmo, é bem rapidinho. Você pode fazer por esse QR Code que está aqui do lado. Ou então através desse e-mail. tv.evangelizarepreciso.com.br E aí você escolhe o valor da sua doação, clica em confirmar e ponto. Assim, a gente continua levando todo o nosso conteúdo até você. Um conteúdo com responsabilidade, um conteúdo de evangelização, e um conteúdo que mexe com a sua vida, que pode trazer conhecimento para você. Eu sempre falo aqui no programa que conhecimento é poder. E a gente te dá esse poder nas suas mãos para você fazer o que você bem entender com ele. E seguir a sua vida de uma maneira muito mais tranquila, tendo informação. Isso é muito mais importante, com certeza, para a gente seguir a nossa vida e ter realmente os nossos dias com mais leveza, mais tranquilidade, sabendo dos nossos direitos, dos nossos deveres. E com certeza, né? O que é mais importante para você. Agora, eu vou te apresentar seis corais. Isso mesmo. Seis corais se apresentaram no Congresso Regional Sul, Poericantores do Brasil, na região de Campo Largo, região metropolitana aqui de Curitiba. O evento foi uma homenagem ao maestro Teodipetros, reconhecido nacionalmente pelo estilo de música. E os participantes vieram de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. E é para lá que a gente vai agora. Na última semana, Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, foi palco do 15º Congresso Regional Sul Poericantores Brasil. O evento reuniu cerca de 300 coralistas para celebrar a música sacra e homenagear o falecido maestro Teodipetros, uma das figuras mais respeitadas do estilo musical no país. É uma honra estar sediando esse congresso. Quão bom e quão suave é estar entre irmãos. Eu agradeço pela acolhida logo após o falecimento do meu pai. Durante os cinco dias de congresso, os participantes tiveram uma agenda repleta de atividades, incluindo ensaios, oficinas e apresentações. Cada coral teve a oportunidade de se apresentar individualmente e ao final do evento, todos se reuniram para um grande coro. Aleluia! 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 O 15º Congresso Regional Sul Poericantores Brasil é mais do que uma celebração de música, fé e memória. É uma união de coralistas em uma harmonia que toca o coração. Aleluia! Aleluia! Uma voz já ecoa, imagina, e centenas de vozes juntas cantando e encantando. Até dou uma dica para você, você gosta de cantar, mas eu não levo muito jeito, minha voz não é muito boa. Procure um coral da sua cidade, seja da sua comunidade, seja da sua igreja, onde você estiver. E tente fazer uma aulinha só com esse coral, que você vai ver o quanto é interessante fazer algo tão diferente e tão bom, né? Essa união de vozes que realmente amplia o som da voz, é impressionante. A gente vai para um intervalo super rápido, mas olha, daqui a pouco vocês vão conhecer a história do Fernando, que está aqui com a gente. Um artista que veio lá da região de Maringá, trouxe obras absolutamente lindas e ele está ao vivo aqui desenhando, pintando junto com a gente. Eu volto já já, é um minutinho. E a gente te leva para passear aqui no A Vida Não Para, Juazeiro do Norte, Ceará, essa cidade cheia de cultura e religiosidade, que está comemorando hoje 113 anos de criação. Abraço para Juazeiro do Norte, que nos acompanha pelo canal 39.1. Gente, 30 graus de temperatura nessa cidade maravilhosa, quente, e é uma cidade que abraça os visitantes. Então, agradeço demais a todos que estão nos assistindo nesse momento aí em Juazeiro. Agora, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você trabalha numa empresa? Provavelmente, né? Se você não tem uma empresa, você trabalha numa empresa. Como é que é o teu relacionamento com as pessoas dessa empresa? Ah, não, tem gente muito jovem, gente muito jovem, só querem saber de tecnologia. E aí, se eu pergunto para você que é jovem, como é que é essa empresa? Ah, tem gente que está ali há muito tempo, estão fora da curva, não sabem aí nada sobre tecnologia. E essa mistureba de gente de várias gerações numa mesma empresa pode causar uma confusão daquelas. Mas é importante a gente saber que existe, por um lado, a experiência dos antigos e o conhecimento dos novos que estão chegando, está aí cheio de energia e com novas ideias, né? Para tentar englobar essas ideias todas de quem já está há muito tempo numa corporação e de quem acabou de chegar. E aí, o ideal é que todo mundo converse e se entenda para que essas gerações não entrem em conflito. Mas será que é fácil isso? A gente sabe que não é. A reportagem é de Lúcia Bichetti. Você já ouviu falar nas gerações Z e Alfa? É a turminha que nasceu a partir de 1995, com uma Laura, de 20 anos. Ela entrou em 2023 nesta empresa de tecnologia e inovação como o jovem aprendiz. Era o segundo emprego e havia muita expectativa envolvida. Eu imaginava que seria um pouco mais difícil do que foi, assim, acredito que quando a gente entra em qualquer outra empresa a gente se sente um pouco ansioso, né, com as coisas que vão acontecer, enfim, com as nossas atividades. E aí começou a dar super certo, elas tiveram muita credibilidade em mim também, em querer me desenvolver. Então, começaram a depositar mais autonomia, mais espaço para mim fazer as coisas do meu jeito, de gestão, enfim. Então, isso foi super importante também, acredito que isso ajudou bastante no meu desenvolvimento aqui dentro. Os jovens das gerações Z e Alfa são ansiosos e conectados, mas principalmente conscientes e empáticos com problemas sociais e ambientais. Se ele descobrir que aquela empresa que está oferecendo uma oportunidade de emprego não compartilha dos mesmos valores, esse jovem nem vai perder tempo de ir até a entrevista de emprego. É uma geração que não está disposta a enfrentamentos de condições de trabalho, de relações não saudáveis. Então, elas buscam ambientes psicologicamente seguros para trabalhar. Mesmo que se identifiquem com a empresa e suas diretrizes, o Z e Alfa têm tendência a ficarem pouco tempo em um mesmo emprego. Como então reter este profissional? Dando espaço mesmo para crescer, para aprender e oportunizando que eles possam trocar com outros profissionais. Então, não deixar esse profissional somente dentro daquela área específica, mas que ele consiga aprender sobre a empresa como um todo. E por falar em gerações, a empresa em que a Laura trabalha, o mais jovem tem 16 anos e os mais experientes estão na casa dos 50. Ouvir essas pessoas, ter essa comunicação no dia a dia, poder desenvolver com elas também, estar ali sempre junto, acredito que é super importante para a gente também crescer, porque eles já passaram por isso. Quando a gente faz essa troca, a gente percebe muito o quanto essa galera mais geração Z realmente vem e pergunta e questiona. Então, a partir do momento que vem esses questionamentos, quebram paradigmas, abrem portas, quebram barreiras dentro das empresas também. Então, isso é bem importante. De um lado, a experiência de vida e de altos e baixos do mercado. De outro, a energia, inquietude e o domínio da tecnologia. Uma soma necessária e que gera resultados. Tem indicadores que confirmam que empresas diversas, em todos os requisitos, incluindo a intergeracional, elas são pelo menos 15% mais rentáveis do que aquelas que não são. Quanto mais diverso for uma equipe de trabalho, mais pronta ela está também para lidar com clientes de diferentes faixas etárias e perfis de consumo e de relacionamento. Então, isso é muito saudável para as empresas e para as pessoas também. E aí, os gestores que se virem, né? É o jeito, não tem muito acordo. O correto é realmente tentar integrar esse pessoal de gerações tão diferentes e de idades tão diferentes para que a empresa caminhe para o rumo certo. Essa é a melhor parte. Agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre universidade. Já que a gente está falando de mentes criativas, de jovens ou até das pessoas mais maduras que estão buscando, né? Uma universidade que tenha conteúdo. Eu vou te contar duas, pelo menos duas. Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina. Vocês sabiam que essas duas universidades estão se destacando entre as melhores no ranking de pesquisa e ciência? Quem vai contar para a gente é a Luciana Macedo. Vamos lá. Boa tarde, Lu. Oi, Carla. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo acompanhando A Vida Não Para nesta segunda-feira. Isso mesmo. Duas instituições paranaenses, duas universidades paranaenses estão entre as melhores do Brasil no ranking sobre publicações científicas. A publicação, ela inclui 1.506 instituições de ensino superior de 72 países e a Universidade Estadual de Londrina. E a Universidade Estadual de Maringá estão aí num grupo de 38 instituições brasileiras que foram ranqueadas. Esse ranking é elaborado pelo Centro de Estudos em Ciência e Tecnologia da Universidade de Leiden, na Holanda. E foram considerados, na verdade, artigos de pesquisa e artigos de revisão publicados de 2019 a 2022. E neste período, a Universidade Estadual de Londrina teve 1.341 artigos publicados e a Universidade Estadual de Maringá teve 1.926 artigos publicados. Esse sistema compila dados aí nas áreas de Ciências Biomédicas e da Saúde, Ciências da Vida e da Terra, Matemática e Ciência da Computação, além de Ciências Físicas e Engenharia e também Ciências Sociais e Humanas. As universidades, elas foram avaliadas em quesitos como impacto científico, colaboração interinstitucional e internacional e também colaboração com a indústria. Entre as 38 universidades brasileiras ranqueadas, seis são estaduais. Em primeiro lugar está a USP, a Universidade de São Paulo. Em segundo lugar, a Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Em terceiro lugar, nós temos a Unicamp, a Universidade de Campinas. Em vigésimo, a Universidade Estadual de Maringá. Em vigésimo sexto, a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E completando essa lista, em vigésimo nono, a Universidade Estadual de Londrina. Além das estaduais, o ranking também destacou 30 universidades federais brasileiras. Uma delas é tecnológica, a outra é rural e nós temos também duas pontifícias universidades católicas. São as instituições brasileiras, Carla, tanto estaduais quanto federais, se destacando nesse ranking internacional. Volto com você. Muito obrigada, Lu, pelas informações, excelentes informações, notícias muito boas. E boa parte desses estudos científicos que existem nas universidades também, é pra encontrar uma maneira da gente ter uma saúde melhor. Buscar como é possível o nosso corpo absorver melhor os nutrientes, como é possível a gente manter tudo isso em dia, pra manter o nosso corpo livre de doença. E nada melhor do que a gente saber exatamente o que a gente pode usar pra melhorar a nossa saúde, né, Pathy? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Carla, querida, boa tarde, amados de todo o Brasil. Olha, manter a mente e o corpo ativos é essencial, né, pra ter uma vida saudável. Mas isso é impossível se o organismo estiver em desequilíbrio. E quando isso acontece, surgem inflamações, dores e aquela sensação constante de esgotamento e fadiga. Mas, ó, não se preocupe porque nós temos a saída. É ele aqui, o magnésio quelato da Joy. Este suplemento poderoso não só traz os benefícios do magnésio quelato, mas também é enriquecido com vitaminas B5 e B6. Essa combinação é perfeita pra cuidar do seu corpo de dentro pra fora. E quando combinadas essas vitaminas, potencializam os benefícios uma da outra, promovendo a melhora global da saúde, aumentando a energia e melhorando o humor, fortalecendo aí o sistema imunológico. Essas vitaminas também desempenham um papel importante na redução do cansaço, tirando as dores nas articulações, cuidando dos seus ossos, proporcionando uma sensação geral de bem-estar. Você não precisa mais conviver com essas dores. Invista na sua saúde agora mesmo, ligando já 0800-591-8773. Adquira seu magnésio quelato, o mineral da vida. Hoje, ó, no pacotinho aqui do amor, amor próprio, Carla. O amor à sua saúde, ó, pela metade do preço. E ainda mando de presente aqui, ó, pra você ter a oportunidade de emagrecer com saúde, cuidar mais aí da sua vida, sim, com muito mais vitalidade, ó. E o pagamento, esse aqui é o cártamo, seca a barriga, viu, Carla? Ajuda a emagrecer, porque emagrecendo a gente vai diminuindo as dores, né? E o pagamento vai ser lá pra setembro, hein? Nós estamos em julho ainda, só lá pra setembro. Primeiro você toma o magnésio quelato e depois você paga. É no fiado mesmo, viu, Carla? Ai, é bom demais, hein? Aí sim, né? E a gente emagrece, menos peso, menos peso em cima dos joelhos, dos calcanhares, pés mais tranquilos, sem sofrimento. Sem sofrimento, quer dizer, tudo vai melhorando, né? Uma coisa vai levando a outra, né, Carla? Exatamente. É isso aí, é só ligar então 0800-591-8773 e tenha mais saúde e qualidade de vida com o magnésio quelato da Joy. Muito obrigada, Pati. Eu que agradeço, meu anjo. Beijo, querida. Obrigada, tchau, tchau. Boa tarde. Agora é o seguinte, vem aqui nesse totem que eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Vamos começar a segunda com pizza? Hum, pizza? Já na segunda-feira? Sim, só que essa pizza é uma versão saudável, fácil e super rápida de você fazer em casa pra criançada e pra você também, depois de um dia longo de trabalho. Acho que a única coisa que você não quer é chegar na segunda-feira e ter que fazer uma super comida, né? Que tal fazer algo mais simples, mais tranquilo e, ó, super saboroso? Olha só. Essa pizza é saudável, foi feita em minutos e fica uma delícia. Ela é uma ótima opção de jantar e serve até duas pessoas. E pra fazer ela, tu só vai precisar de uma xícara de farinha de aveia, meio pote de iogurte natural e sal a gosto. Mistura tudo muito bem até que chegue nesse ponto aqui. Feito isso, é só abrir a massa com o rolo e começar a rechear. Pra incrementar, eu resolvi fazer uma borda recheada com requeijão light que eu tinha aqui em casa. Agora, pro recheio, eu utilizei molho de tomate, frango desfiado, requeijão light, queijo mussarela e orégano pra finalizar. Depois é só levar pro airfryer por 10 minutos e tá pronto. Se tu gostou, já me segue aqui pra acompanhar os próximos vídeos. Hum, que coisa boa, gente. Pizza já na segunda e assim, super saudável, bom demais. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi numa ópera? Nossa, não, só vi por filme. Será que ainda existe? Como é que funciona isso? Pois então, pra quem acha que a ópera é coisa do passado, gente, presta atenção. Lá em Minas Gerais, a ópera contemporânea está em alta. E o Palácio das Artes, em Balonizonte, abriu um espaço pra apresentações belíssimas. E você, vem cá, é minha convidada e o meu convidado pra gente curtir esse super evento. O cenário não poderia ser mais inspirador. O adro e as escadarias do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, a cidade dos profetas de Aleijadim. Com o pôr do sol delineando os contornos de Minas, a pré-estreia da ópera Devoção encantou o público. A religiosidade do povo mineiro inspirou a arte. Com figurinos de época, a ópera da Fundação Clóvis Salgado contou a história de Feliciano Mendes, um português que chegou em Minas à procura de ouro. Ele encontrou o que procurava e enriqueceu. Ao ficar doente, prometeu que se fosse curado, construiria uma igreja em Congonhas. O compositor da ópera disse encantar com as histórias que refletem a fé dos mineiros. Eu acho que o Brasil tem uma grande riqueza histórica, literária, que deve ser explorada pela ópera. E já tem sido explorada, né? E agora, graças a essas encomendas que têm acontecido dos teatros de ópera do Brasil, em especial o Palácio das Artes, que é a terceira ópera que faz sobre a mineiridade, digamos assim, nós temos a oportunidade de explorar esse lado tão bonito, tão forte no Brasil, e nesse caso, a Devoção. A ópera Devoção está em cartaz no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. São 230 figurinos e 500 adereços usados para levar ao público a cultura brasileira e reforçar a ópera como um gênero musical para todas as gerações. Todos os espetáculos estão sempre absolutamente cheios, o que significa que o público se interessa pelo gênero, o público quer ouvir, quer ver ópera, e o que falta é nós oferecermos a ele essa oportunidade de ouvir esse gênero tão rico, que reúne tantas artes em torno de si. O Brasil é o nosso cenário, né? Cada estado, cada cidade é um cenário diferente e são lugares absolutamente lindos, né? Cidades históricas como as de Minas Gerais. Eu acho que em cada estado nós temos ambientes como esse tão bonitos e que são tão pouco explorados. Então fica aí a dica para muitos cineastas e diretores de musicais que nos assistem, que podem explorar os espaços abertos com certeza e levar cultura para o povo, para todos. Essa é a parte mais importante. E por falar em cultura, daqui a pouco eu volto para vocês conhecerem um pouco mais o Fernando. Ele está quietinho lá no cantinho dele, a gente vai falar sobre as artes, vamos falar sobre a vida dele. Aí ele está pintando uma araucária, que é símbolo do Paraná, do nosso estado, uma das árvores mais incríveis desse Brasil e que tem tanta história, assim como ele também tem muita história. Daqui a pouquinho a gente volta contando um pouco dessa história e de outras tantas. A gente te espera. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! E a gente te leva para passear em Santa Helena, interior do Paraná. A cidade possui um refúgio biológico com quase 1.500 hectares, com uma enorme variedade de fauna, flora, animais belíssimos. Então, agradecendo a audiência de Santa Helena, agora 30 graus em Santa Helena, no nosso Paranazão. E por falar em Paranazão, vou conversar aqui com ele, com o Fernando, que veio de longe, veio de uma região, gente, próximo a Maringá. É Iguaraçu a tua cidade, né? Isso, Iguaraçu. Iguaraçu. Quantos habitantes tem lá? Você tem uma ideia? Eu não tenho ideia, assim, ao certo. É uma cidade pequena? É uma cidade pequena. É como se fosse a região metropolitana de Maringá. Isso, isso. É bem próximo. Cerca ali de 30 quilômetros de Maringá, mais ou menos. É pertinho, pertinho. É bem próximo. Gente, dá uma olhada na araucária que ele preparou aqui pra gente. Que coisa mais linda! Olha isso! Quase 5 mil habitantes, isso? Ó, são 4.440, mais ou menos, né? 4.440 habitantes. Essa produção é muito rápida. É muito ligeira essa produção aqui. Fernando, primeiro, me conta. Como é que é a tua vivência com a arte? Porque, assim, você tem uma conexão com a arte muito forte, né? A gente percebe que você e a natureza estão ali juntos. Sim. E você vem de uma família de agricultores, é isso? Sim. Me conta. Meu pai, minha mãe. Eu até, pouco tempo antes de decidir trabalhar, né? Somente com a arte, trabalhei praticamente a minha vida toda com eles, né? Mas sempre produzindo meus trabalhinhos, desde criança mesmo, né? Muito pequeno. E vocês plantavam o quê? Hortaliças. Alface, almeirão, couve, cheiro verde. Então, você sabe tudo de plantar... Olha, eu acho que eu sei mais de desenho. E você sabe mais de desenho do que das plantas. E daí você trabalhou por muito... A vida toda você trabalhou com seu pai lá, né? Isso, eu trabalhei até... Acho que dois anos antes dele falecer, né? Com ele, a minha mãe, meu irmão também. A gente trabalhava tudo meio em conjunto ali, né? Tudo junto. Isso. E ele faleceu em que ano? Em 2020. É super recente. É super recente. Vai fazer... É em novembro, né? E é difícil pra você falar sobre isso, né? Porque você tava me contando que é doloroso ainda, né? É algo muito forte, né? E, assim, porque a gente sente muito, né? A perca de alguém que a gente ama muito, né? A gente sente o nascimento de uma pessoa que vem, né? Um serzinho que vem pra gente. Mas a gente sente muito forte também aquele que você perde, né? É difícil, né? É muito difícil. E, assim, hoje... Eu sei que vocês moram lá em Iguaraçu. Você tá aí, você mora junto com a sua mãe. Seu irmão tá próximo também. E você trouxe seus pequenos pra cá também. Veio a família toda. Vamos mostrar a família lá, gente? São três totoquinhos ali. Olha lá. Fofíssimos! A tua pequenininha tem quanto tempo de vida? Cinco meses. Cinco meses. Olha lá. Ela tava com sono. Diga, qual é? Preciso dormir. A Maria Fernanda. Lindos! Fofíssimos! E vieram de longe. Enfrentaram quantas horas de viagem? Deu mais ou menos? Você veio devagarzinho, né? É, a gente veio bem devagarzinho. Mas cerca aí, acho que... Há seis, sete horas. Sete horas de viagem, né? É coisa pra caramba com as crianças junto aí. Mas vieram numa aventura. Vieram curtir um pouquinho Curitiba. E conhecer um pouco a nossa cidade. Agora, vamos mostrar as obras que ele trouxe aqui pra gente? Vem cá. Vem cá. Você consegue levantar e vir aqui? Consigo. Primeiro, quero saber de você. Você conhece bem a praia? Eu fui poucas vezes, mas é algo assim muito bonito, né? E esse quadro foi inspirado justamente na primeira vez que eu fui à praia. Que foi quando eu e minha esposa casamos. Inclusive, tem o nome dela nesse barco. É o nome da tua esposa? É. Ai, é muito romântico. Eu brinco com ela. Eu brinco com ela. Algo muito profundo, né? E quando eu produzo trabalhos assim como esse, eu sinto muito a presença do Espírito Santo mesmo. Esse quadro mesmo, eu não me lembro, assim, quanto tempo eu levei pra fazer. Mas esse quadro, assim, produzi ele, trabalhei nele nos momentos que eu estava mais feliz e mais triste, porque pegou aquela época que eu perdi meu pai e tudo. E a gente acaba passando muito, né? Tudo isso pra obra. Então, é lindo. É lindo demais. Agora, gente, vem cá, Fernando. Chega aqui comigo. O Fernando é super alto perto de mim, viu, gente? Eu sou pequena mesmo. Olha só esse quadro aqui. Eu tô impressionada. Quando eu olhei de longe, eu falei, gente, parece uma impressão. Mas é uma pintura. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Isso. Linda. E a arte, assim, ela tá muito presente em tudo que a gente faz, né? Aquela Araucária que eu tô pintando ali agora, eu me inspirei há pouco, porque esse quadro é de um amigo aqui de Curitiba, né? E ele me cedeu essa obra pra mim estar trazendo aqui pra vocês hoje. E fui pegar essa obra ali, onde ele reside, e já me inspirei, porque enquanto esperávamos eles, né? Eles trazerem o quadro, tinha uma Araucária bem em frente ao prédio que ele mora, né? E aí, ao passar lá, já tive a ideia de estar produzindo. E pegamos esse quadro. Inclusive, ele foi quem me auxiliou também aí a estar trazendo minhas obras, porque são várias, né? Pelo tamanho, ele estava vindo pra cá e trouxe pra gente também. Ai, que legal! Então, todo mundo ajudando. Isso. Agradecer a toda a cidade de Iguaraçu, que ajudou também na vinda da família até aqui. Todo mundo em prol de mostrar um pouco da tua arte. Aqui tem um lado da medalha de São Bento aqui embaixo também, maravilhosa. A medalha de São Bento, uma medalha muito forte. A gente falou muito sobre o dia de São Bento, sobre a história dele, que também é uma história de um homem muito forte. E eu acho assim, tudo que você toca vira arte, né? Eu acho que é isso. O grande segredo da vida hoje pra você é o quê? É você conseguir viver daquilo que Deus te deu como dom. Isso. Não só assim na questão material, mas também alimentar minha fé através disso, né? E também fazer o que a gente está fazendo hoje, passar pra outras pessoas, né? Agora há pouco foi citado o mestre Aleijadinho, né? Eu não sou assim formado em universidade nenhuma, nada. Mas sempre eu gosto de estar pesquisando algo sobre alguns artistas, principalmente brasileiros, né? Então, eu acho que você expressar o amor do próprio Cristo, né? Através de um trabalho manual feito em oração também, porque a medalha de São Bento está aqui. Eu sempre faço o meu momento de oração, assim, antes de começar a trabalhar, né? Logo pela manhã. Então, eu acho que a gente... Eu trago isso não só assim na questão financeira, mas no próprio alimentar da minha alma, né? Com a religiosidade através dos meus quadros, dos meus trabalhos. E o que você diria pra quem está te vivendo agora? Você está ouvindo pra todo o Brasil, o Brasil inteiro está acompanhando um pouquinho da tua fé, da tua vida, da tua orientação em arte. Porque você não fez nenhuma faculdade, mas você tem a faculdade da vida, que eu acho que é a mais importante, né? A experiência, a grande experiência que você tem na vida, que você aprendeu com o seu pai, de tudo que você aprendeu com a lavoura, por exemplo. Tudo que você aprendeu na tua vida, porque você é um autodidata, você aprendeu sozinho a desenhar e foi em busca de conhecimento sozinho. Acho que essa é a parte mais importante. O que você diria pra quem está te assistindo agora e está perdido ou está perdida e está querendo viver, de repente, da própria arte? Olha, eu diria sim, Carla, que a pessoa tem que ser independente, principalmente na arte. Mas ela tem que ter muita fé, muito foco, né? Porque tem momentos que é difícil, né? Eu mesmo, por vezes eu perguntei, gente, os momentos mais críticos ali, financeiros mesmo, acaba passando pela sua mente, às vezes, procurar uma outra profissão. É igual a gente estava comentando antes, né? Essa questão de eu trabalhar no campo, né? Com a produção de hortaliças, já não é algo, assim, que me cativa mais, né? Então, eu tenho que manter bem focado no que eu faço, né? Naquilo que eu amo. Então, eu acho que eu diria isso pra essas pessoas, né? Que, de repente, tem vontade, tanto na arte ou qualquer outra profissão, né? Seja perseverante, né? Tenha força, tenha fé. Tudo na vida tem um momento certo pra acontecer. E, infelizmente, a gente vai passar por períodos difíceis, mas são períodos, assim, que bem vividos, bem fortalecidos em Deus, né? Você vai conseguir superar e você vai usar isso como apoio pro restante da sua caminhada. Isso é tão bom, né? Quando a gente ouve essas palavras assim, a gente percebe que todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem algum perrengue que tem que resolver, alguma situação que tem que se resolver. E, muitas vezes, você tenta resolver e aquilo parece que não tem fim, não tem um final pra aquele momento de caos, onde você só enxerga realmente o problema e não enxerga a solução. Mas, a partir do momento que a gente começa a colocar a fé da gente em primeiro lugar, a gente enxerga a solução pra tudo, né? Sim. A gente jamais, né? Deve se afastar da nossa fé e do próprio Deus, né? Isso é muito importante. Bem, eu vou te levar pra passear agora pelo litoral do Brasil. Vamos junto? Vamos. Vamos. É o seguinte, já que ele visitou a praia em alguns momentos na vida dele, fez obras lindíssimas, inspiradas nas paisagens aí do litoral brasileiro, as baleias juba-arte estão escolhendo o litoral brasileiro pra reproduzir, né? É uma época muito importante em que elas buscam as águas mais quentes do mundo. Olha só que reportagem linda. É a temporada em que elas aparecem, pra mostrar sua beleza. O período de observação das baleias juba-arte começou em junho e vai até outubro, geralmente. Mas é agora em julho que o número de animais costuma ser maior. São esperadas mais de 32 mil baleias na costa da Bahia nos próximos meses. O número cresceu bastante nas últimas décadas. Elas tinham sido muito caçadas e chegaram a quase desaparecer. Desde então, o projeto tem trabalhado principalmente com pesquisa, pra poder entender melhor esses animais. Com educação ambiental, pra poder informar as pessoas sobre a presença e sobre a importância desses animais. A gente trabalha também com as políticas públicas, então o conhecimento que a gente coleta, a gente consegue influenciar os tomadores de decisão pra poder proteger e atuar em prol desses animais. E a gente tem um apoio muito grande que a gente dá e um incentivo pra o turismo responsável de observação de baleias. Então a gente trabalha em várias vertentes diferentes. O governo da Bahia tem trabalhado em ações para incentivar ainda mais o turismo de observação. O governo da Bahia, através da Secretaria do Turismo, tem feito um trabalho de diversificação da oferta turística da Bahia. E aproveitando a presença das baleias aqui, o governo induziu esse novo segmento de avistamento de baleias. As baleias jubarte passam por boa parte do litoral do Brasil quando vem da Antártida. Algumas chegam a ser avistadas até mesmo no Rio Grande do Norte, mas é aqui na Bahia que elas se concentram. Um verdadeiro berçário pra esses animais e tem motivo. Águas rasas, quentes e protegidas. Um ambiente perfeito para a reprodução da espécie. São animais majestosos que chegam a medir 16 metros de comprimento. Este é um dos momentos mais esperados pelos turistas. Quando os animais sobem, mostram a cauda. Para os pesquisadores, é quando conseguem identificar os animais. É que cada um deles tem um desenho diferente na cauda. Essa cauda, ela representa um dos comportamentos que a gente, enquanto pesquisador, é o que a gente mais quer ver, que é quando elas mostram a cauda, a gente consegue fazer uma foto da cauda. E aí essa cauda vai ser usada pra fazer a foto identificação. Então a gente consegue, essa parte daqui é como se fosse a impressão digital delas. Então cada uma é diferente da outra. Então fotografando a cauda, a gente consegue reconhecê-la individualmente. A gente pode até dar um nome pra esse animal. E quem tem a oportunidade de ver ao vivo, né, não vai esquecer. Mais de 20 mil turistas são esperados para admirar esses animais em nosso litoral. É a oportunidade de ficar mais perto desses reis e rainhas do mar. É um privilégio de Deus, né, a gente poder ter oportunidade de ver esses animais. Imagina você assim, na praia, assim como que não quer nada dar de cara com uma baleia desse tamanho. São lindas, absolutamente lindas. É obra divina, realmente. Agora, eu vou trazer você pra um assunto que a gente discutiu semana passada. A gente falou muito sobre uns números assustadores, né, e números que impressionam. Que são os números do feminicídio em todo o Brasil, mas também, principalmente aqui no nosso estado, que vem aumentando absurdamente. E hoje foi, aconteceu uma caminhada que a gente fez um convite pra vocês na semana passada. É uma caminhada pra lembrar sobre isso. Mas essa caminhada, o convite não foi somente para quem já passou por alguma situação assim, de violência dentro de casa, mas principalmente pra todas as mulheres darem as mãos e seguirem nessa caminhada. O nosso repórter, o Lucas Marconsoni, acompanhou e traz mais informações. Esse pessoal todo está reunido por um único objetivo, o combate ao feminicídio. O Paraná será um estado livre da violência contra as mulheres. A segunda edição da caminhada do meio-dia faz parte da programação da campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. Promovida pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, a caminhada busca chamar a atenção da população na luta contra esse crime. É um ato em defesa da vida das mulheres, pelo fim da violência, que infelizmente tem acontecido inúmeras ocorrências aqui no nosso estado e anualmente tem tirado a vida de muitas mulheres. Nós sabemos que são centenas de mulheres que são invisibilizadas, que são anônimas, mas que também sofrem violência e que infelizmente pode acabar em feminicídio se a gente não conseguir conscientizar e fazer com que a sociedade também participe e denuncie quando souber de um caso de violência contra as mulheres. O evento acontece simultaneamente em mais de 100 cidades. Em Curitiba, a concentração é na Praça Santos Andrade. Com faixas, cartazes e balões, os participantes clamam pela conscientização. Entre homens e mulheres de todas as idades, de todas as raças, de todas as crenças, unidos pelo fim da violência contra as mulheres e principalmente pelo fim do feminicídio, que é um crime que pode ser evitado. Se a gente conscientizar, a gente pode evitar. Se a gente denunciar, a gente pode evitar. Em memória da advogada Tatiana Spitzner, vítima do crime, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi criado. A Alessandra faz seis anos que conseguiu se livrar de um relacionamento com abusos e se emociona ao falar que milhares de mulheres clamam por socorro. Hoje faz seis anos que eu saí, que eu tomei a decisão. Dois meses depois da minha decisão, eu saí com uma filhinha de dois meses no colo, algumas roupas velhas em sacos plásticos. E hoje eu estou aqui ajudando outras mulheres a se posicionarem, porque nós também podemos. Tem muitas que não estão aqui, mas eu estou. A Tatiana, de 24 anos, conta que a mãe foi vítima do crime em janeiro pelo ex-companheiro e fala da importância de ações como essa. Trazer visibilidade para todas as mulheres vítimas desse feminicídio e pedir justiça por ela e por todas. A caminhada busca fortalecer a segurança e dar voz às mulheres no Estado. Eu estou trazendo a família inteira do Fernando aqui. Eu vou ficar aqui assim, você senta comigo no chão? Vem lá, senta aqui. Pronto, todo mundo aqui. Me traz o microfone, por favor? Já quero conversar com vocês aqui, porque eu quero finalizar um programa com essa família linda, que veio de tão longe. Foram aí quase 500... Pode vir, Luizinho, vem cá. Chega aqui, dá um oi lá, Luizinho. Me diz uma coisa, primeiro eu quero saber o nome dos pequenos. Felipe Manuel Caetano Silva, inteiro. Ai, quantos anos você tem? Seis. Seis, opa, quase errei. Seis. Você? Eu tenho de Caetano Silva, eu tenho quatro anos. Quatro anos. E a Totoquinho? Maria Fernanda. A Maria Fernanda, a coisa mais linda desse mundo. Olha a cara dela de alegre, feliz da vida que está aqui junto com a gente. Bem, primeiro eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Estou muito emocionada com a história de vocês, com a história da família de vocês. Estou muito feliz que vocês vieram de tão longe para prestigiar a nossa TV, prestigiar o nosso programa com as obras de vocês, né? Porque eu digo que é de vocês, é da família toda, né? É a família toda envolvida. Como é que é para você ter um artista em casa? É uma alegria, né? Ele tem o dom, assim, o amor pela arte. E assim, o cuidado que ele tem. Eu falo assim que ele saiu da enxada para os pincéis, né? Que ele cultivava a terra e ele cultiva o amor no desenho, né? Representa as obras. Ele fala que, junto com o Criador, né? O Senhor que faz a obra e ele vai lá, consegue encontrar as cores, as formas, formando belíssimos desenhos. E é uma alegria, né? Para nós, uma honra, porque ele é um artista que tem um amor em tudo o que faz, né? E pelos seus filhos e principalmente por Deus. Então nós agradecemos, Carla, por essa oportunidade, né? De estar nessa TV tão querida que nos evangeliza diariamente. Isso é muito bom. Estou muito feliz mesmo. E assim, você viu que você não faz arte só nas telas, né? Você tem três pinturas aqui que foram feitas por vocês dois, lindos. E você gosta muito do programa? Sim. Você assiste todo dia? Sim. Ele está se olhando lá no retorno. Essa câmera aqui que está pegando você. Olha aqui para ela. Olha aqui. Olha aqui para esse tio aqui, ó. Você é linda, Carla. Você que é lindo. Você que é muito lindo. Ele assiste o nosso programa todo dia. Os dois estão sempre aqui com a gente. Quero agradecer demais mesmo, de verdade. E parabenizar pelo talento da família toda, né? Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Eu acho que esse é o grande segredo, né, Fernando? É você entregar a Deus aquilo que você deseja e procurar da melhor forma viver daquilo que você mais ama, né? Isso, isso. Com certeza a gente colhe bons frutos de tudo isso. Boas amizades, uma boa família, principalmente, né? Inclusive, eu quero agradecer aqui, né, a todo o pessoal que eu fiz uma pequena promoçãozinha para estar auxiliando a nossa vinda para cá, né? Sim, por favor. E teve bastante gente que ajudou e a maioria deles são pessoas que já adquiriram uma ou mais obras minhas. Então, isso tudo a gente planta sementinhas, né, no coração das pessoas também. Isso é muito bom. Agradecendo a todo mundo que ajudou, o Fernando e a família toda dele a estar aqui com a gente hoje. A nossa gratidão, o nosso muito obrigada. E é isso, gente. Vou encerrar o programa com vocês aqui, tá bom? Um beijo para vocês de casa que estão nos assistindo. Obrigada pela audiência. Fique agora com o Simplesmente. E amanhã tem muito mais. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho lá na câmera lá, sim. Tchau. Tchau.